E aí galera do canal, beleza? E aí pessoas, hoje pessoas vou estar trazendo aqui pra vocês o vídeo informando que a configuração anterior do Pissanfon parou, mas pra sua felicidade já tem outra, ela parou ontem, a que eu tinha, mas já consegui outra e ela tá funcionando, é um pouco mais rápido, um pouco mais lenta, não defini ainda, mas ainda tô testando, não testei ainda muito nos downloads, mas é isso aí galera, vou mostrar aqui pra vocês, como vocês podem ver, tá funcionando aqui, isso já é de hoje, eu já passei 3 minutos, já passei 25 minutos, bom, esses 3 minutos aqui foi porque eu parei, mas eu não vou falar muito, vocês vão, o esquema vai ser o seguinte, vocês se inscrevem, dão like, aí vocês me contatam no Facebook, o link do meu Facebook vai estar na descrição, vocês vão lá, me chamem que eu mando os prints, vocês conectam e é isso aí galera, dá o like, compartilha, se inscreve no canal parceiro aí que vocês vão rir bastante, é só isso galera, fui! tchau